Irmão de Suzane von Ristofen transforma herança de 10 milhões de reais em dívida milionária. Imóveis que ficaram para Andreas von Ristofen, de 36 anos, acumulam dívidas que chegam a 500 mil reais. Propriedades chegaram a ser invadidas por falsos sem teto. Suzane von Ristofen, 40 anos, matou os pais, Manfred e Marisa von Ristofen, para ficar com a herança. Foi com essa tese que o Ministério Público conseguiu condená-la a 40 anos de cadeia, logo após o crime ocorrido em 2002. Andreas von Ristofen, 36 anos, entrou na justiça para impedir que a irmã parricida recebesse metade dos bens da família. À época, Suzane havia catalogado todos os bens dos pais, incluindo louças e mobílias da mansão onde morava e que serviu de palco para o duplo homicídio. Quem ficou com a herança dos pais de Suzane von Ristofen? A disputa entre os irmãos foi parar no tribunal. Quatro anos após ficar rofão, Andreas ganhou o direito de herdar todo o espólio dos pais, avaliado na época em quase 10 milhões de reais. Na lista, haviam carros, terrenos, seis imóveis, entre eles, a mansão onde o casal foi assassinado, vendida por 1 milhão e 600 mil reais. além de dinheiro em contas correntes e aplicações. Hoje, 20 anos após a tragédia, Andreas não se mostra mais interessado no que herdou. Ele enfrenta 24 ações na Justiça de São Paulo por dívidas de Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, e condomínios atrasados, somando um calote de aproximadamente 500 mil reais. O tempo dessa posse pode ser entre 5 e 15 anos. Duas das casas herdadas por Andreas ficaram fechadas por tanto tempo que foram até invadidas por falsos sem teto. A principal delas é a casa da rua Barão de Suruí, na Vila Congonhas, onde a família Von Richthofen morou antes de se mudar para a mansão da rua Zacarias de Góias, de Góis, onde Daniel e Christian Cravinhos mataram o casal Apauladas. Essa casa tem 3 quartos e 300 metros quadrados e está avaliada em um milhão de reais. Lá funcionaram duas editoras, a Magno, especializada em armas de fogo, e a Etros. Depois que as duas empresas deixaram o local, diversos corretores do bairro procuraram Andreas porque toda semana aparecia gente interessada em comprá-lo. Mas ele recusou todas as ofertas. A casa, sem manutenção, ficou com aspecto de abandonada. Recentemente, uma família se instalou lá clandestinamente. Ao identificar o abandono, os falsos sem-tetos chamaram um chaveiro e entraram nas casas sem arrombar portas e portões. Limpam o terreno, fazem reformas, pintam a fachada, mandam ligar luz e água e passam a morar de graça até que alguém reivindique judicialmente a propriedade. No bairro de Campo Belo. Onde Andreas tem outras duas casas? Invasores já ganharam título de propriedade por uso capião. Trata-se de aquisição de imóvel por meio da posse prolongada, contínua, pacífica e sem oposição. Também chamada no direito imobiliário de prescrição asequitiva. O tempo dessa posse pode ser entre 5 e 15 anos.